Cinco bicicletas furtadas de um condomínio no Jardim Manuel Pena, em Ribeirão, foram recuperadas pela Polícia Civil. Elas estavam escondidas no canavial. No local também foi apreendido o celular de uma das vítimas. Dois suspeitos do crime já foram identificados, mas até o momento ninguém foi preso. O crime foi no último dia 25 e a ação foi registrada por câmeras. Os criminosos também levaram três carros. Um foi encontrado no Jardim Cristo Redentor.